Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Wisdom Tube. Bom pessoal, nesse vídeo eu venho apresentar para vocês o aplicativo WhatsApp Business. Ele foi lançado recentemente aqui no Brasil e foi criado pelos mesmos criadores do WhatsApp. Ele foi feito exclusivamente para você que tem uma empresa, para você que tem um negócio, uma lanchonete, um restaurante. E com esse aplicativo instalado aí no seu telefone, você vai poder atender os seus clientes de forma automatizada, de forma personalizada. Olha só que bacana! Antes de estar mostrando esse aplicativo bem legal para vocês, eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo. Que é isso que me fortalece a estar trazendo esses vídeos bem legais para vocês todos os dias. Então já taca o dedo aí no like. Bom, sem perca de tempo, eu já quero estar mostrando para vocês aqui o aplicativo WhatsApp Business. Como eu falei para vocês, ele foi criado pelos mesmos criadores do WhatsApp, tá gente? Ele já tem mais de 1 milhão de download, então já tem muita gente utilizando. E já conta com avaliação de 4,3 aqui na Play Store. Uma avaliação muito boa. Bom, agora eu quero estar abrindo o aplicativo para estar mostrando para vocês. Bom, o WhatsApp Business, ele tem as mesmas funções do WhatsApp que você já utiliza aí no seu telefone, do WhatsApp tradicional, tá? Só que ele vai muito mais além, né? Com as funções aí empresariais. Como eu falei, para você que tem um negócio. Se você quer utilizar dois WhatsApps aí no seu telefone, você pode estar utilizando o WhatsApp Beta, o WhatsApp tradicional da Play Store e também o WhatsApp Business. Cada um com um número de telefone. Olha só que dica bacana. Se você não deixou o seu like, já vale a pena você já deixar o seu like aí abaixo do vídeo. Bom, agora sem perca de tempo, eu já quero estar mostrando o diferencial aqui do WhatsApp Business para vocês. Você vai estar indo aqui até os três pontinhos, indo até configurações. E aqui em configurações, a gente já vai encontrar essa primeira opção aqui, configurações da empresa. Olha só que legal. Clicando aqui em perfil, ele vai te dar muitas opções aqui, tá? Muitas informações que você pode acrescentar no perfil da sua empresa. Você pode colocar aqui o endereço da sua empresa, a localização da sua empresa, tá? Você pode estar definindo aqui no Google Mapas e também pode estar colocando o tipo de empresa aqui, tá? Pode também colocar a descrição da sua empresa, o horário de atendimento, o e-mail e também se você tem algum link e deseja colocar aqui no seu perfil, você pode também. Se você tem um website, aqui nessa última opção você consegue colocar o website da sua empresa. Aqui em estatísticas, você consegue acompanhar todas as mensagens, tá? Todas as informações aqui das mensagens. Mensagens enviadas, entregues, lidas e recebidas, você consegue acompanhar aqui nesse menu. Agora eu quero estar mostrando para vocês o melhor do WhatsApp Business. As melhores funções, na minha opinião. Aqui em ferramentas de mensagens. A primeira que eu quero estar mostrando para vocês é mensagens de ausência. Para quando você estiver offline, né? Para quando você não estiver aí no seu WhatsApp, estiver ausente, o WhatsApp Business, ele vai enviar essas mensagens, essa mensagem automaticamente, ativando aqui essa ferramenta aqui em cima. Então quando você estiver ausente, algum cliente te procurar, ele vai enviar essa mensagem que está aqui embaixo, tá? Você pode também estar personalizando, colocando uma mensagem aí ao seu gosto, clicando aqui no lápis. Aqui embaixo, você pode estar definindo o horário aí, para que essa mensagem em automática seja enviada aos seus clientes ou aos seus amigos. Bom, aqui, quero estar mostrando para vocês outra função também bem legal, aqui em ferramentas de mensagem, que são as mensagens de saudação. Então, sempre quando um cliente te procurar pela primeira vez, ele vai enviar essa mensagem aqui de saudação. Ou quando aquele cliente que costuma te procurar, né? Mas a longo prazo, tipo, ele falou com você hoje e aí passou 14 dias sem falar com você e ele te enviar uma mensagem, o WhatsApp Business vai enviar essa mensagem aqui. Como eu falei para vocês, você também pode estar personalizando essa mensagem e colocando uma mensagem aí da sua preferência. Logo depois, você pode estar salvando aqui em cima. Agora, vamos aqui na última opção, que são as respostas rápidas. Cara, essa função foi a que eu mais gostei. Olha só, você clicando aqui em mais, você pode estar criando a mensagem ali. Eu vou estar criando aqui um oi e vou estar colocando um atalho, tá? Para que eu venha encontrar essa mensagem. Para que serve essa função? Você define aqui um texto e aí você vai digitar barra. Então, essa mensagem já vai aparecer para você lá na caixa de entrada, onde você digita as suas mensagens. E aí você não vai precisar perder tempo, né? Digitando aquela mensagem, tá? Você só vai digitar o atalho e ali já vai aparecer a mensagem. Então, vamos supor que eu queira criar com barra, né? O atalho aqui. Então, já coloquei aqui o atalho, tá? Então, vamos lá agora. Deixa eu salvar aqui em cima. Pronto, já foi salvo. E olha só que legal. Deixa eu voltar aqui para estar mostrando para vocês. Então, eu estou aqui, ó, digitando a mensagem, né? O cliente meu mandou a mensagem lá. Então, se eu digitar duas barras aqui, ó, ou uma barra, melhor dizendo, já vai aparecer aquele oi lá, aquela mensagem que eu defini. Então, é só clicar em cima e a mensagem já vai vir aqui para a caixa de texto. Olha só que função top, né, gente? Agora, eu quero estar mostrando uma outra função aqui. A última função, né, que eu tenho para mostrar para vocês do WhatsApp Business. Que é aqui clicando nos três pontinhos, indo até etiquetas. Aqui em etiquetas, você pode estar colocando os seus clientes em cada grupo, tá? Se é um novo cliente, você vai colocar aqui no grupo de novo cliente. Se é um novo pedido, você pode colocar aqui em novo pedido. Se é pagamento pendente, você pode estar colocando esse cliente aqui em pagamento pendente. Como você vai fazer isso? Suponhamos que aqui o meu contato, o Islontube, seja um cliente meu. Então, você pode estar pressionando e indo aqui até nessa etiqueta que eu estou mostrando aqui para vocês. Clicando nela e aqui você pode colocar esse cliente na etiqueta aí que você quiser, tá? Aqui embaixo você tem também a opção de estar criando uma nova etiqueta. Aqui dentro do bate-papo também você tem essa opção. Está clicando aqui nos três pontinhos, adicionar etiquetas à conversa. Então, você pode estar adicionando aqui. Então, galera, esse é o WhatsApp Business. Eu espero que vocês tenham gostado desse aplicativo incrível, assim como eu gostei muito dele, tá? E se você gostou desse vídeo, dessa dica, não esqueça de estar deixando o seu like. Se eu gostei ajuda muito na divulgação desse vídeo, tá? É gratuito, não custa nada. Então, já taca o dedo aí no like. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Ajuda muito também. E se você é novo por aqui e não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Vai aparecer um menuzinho de opções aí para você. Você marca para receber... Marca a opção de todos, tá? Para você receber todos os nossos vídeos. Imagino eu que você gostou desse papel de parede, desse relógio aqui, top de linha. Se você gostou, você vai encontrar tudo lá no nosso site para você estar adquirindo, tá? Para você estar baixando. O papel de parede eu vou estar deixando o download lá no site. E esse relógio aqui, ó, para você aprender a estar aplicando eles aí na sua tela inicial. Vou estar deixando um vídeo lá no site com o título Relógio Usado. Você vai clicar e vai assistir o vídeo. E você vai aprender aí a estar colocando esses relógios bem legais aí na sua tela inicial. Eu estou utilizando também, gente, esses ícones aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Esses ícones aqui bem legais, personalizados. Se você gostou, eu vou estar deixando também lá no nosso site. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!